Oi, sou o Ferfus, seja bem-vindo ao meu canal, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês onde estão algumas meninas do Produce 48 que chamaram a atenção do público, mas não entraram no Ice One. Primeiro eu queria deixar claro que eu sei que nesse vídeo não vai ter todas as meninas que participaram do programa, até porque são quase 100 meninas, e aí eu pensei, tá, então como que eu filtro qual menina vai aparecer e qual menina não vai? Eu pensei em pegar as meninas da Coreia, porque o que acontece? Se você sabe ou não, o Produce 48 se dividiu entre as meninas do Japão e as meninas da Coreia. Depois que o programa acabou, as meninas do Japão que faziam parte do AKB48 ou de grupos irmãos, voltaram para os seus respectivos grupos, voltaram para a sua empresa. Ah, e aquela? Voltou para o AKB48. E aquela outra? Voltou para o AKB48. Então para não ficar muito repetitivo, eu pensei em pegar as meninas da Coreia, porque cada uma foi para o seu lugar, cada uma foi para um canto diferente, então dá mais história aqui para o vídeo. Mesmo assim, eu sei que não vai ter todas as coreanas, então já poupando você de comentar Ai Felipe, você esqueceu de falar sobre aquela lá. Se vocês quiserem, eu posso continuar esse tipo de vídeo trazendo sobre mais idols, mais participantes de mais programas ou mesmo do Produce 48, para a gente poder falar então sobre outras meninas que não apareceram por aqui. Mas eu prometo que eu separei uma lista bem grande para falar nesse vídeo, tá? Antes da gente entrar nessa lista, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui se você for novo no meu canal, se esse é o seu primeiro vídeo. Oi, eu sou o Felipe, prazer, se inscreve. Eu falo de K-pop, eu falo de Girl Group. Deixa o like nesse vídeo, ele me ajuda muito. Vai me seguir nas minhas redes sociais, assim você não perde nenhuma novidade, nenhum vídeo novo. Participa dos sorteios. E agora sim, vamos para essa lista. A primeira da lista é a Kim Cho-yon. Lembra aquela dos olhos de fogo? A Cho-yon ainda treinei na empresa que ela estava, a A-Team. E ela tá começando a dar uns sinais de que o Girl Group está chegando. Eu vi as pessoas na internet chamando esse Girl Group de I-C, I-C, I-S-I. Eu não sei como se pronuncia e eu não sei aonde foi anunciado que esse vai ser o nome do Girl Group, mas eu vejo as pessoas se referindo a elas assim. Quando eu falo elas, eu digo as treines da A-Team, que além da Cho-yon, também conta com a Un-Chai. E eu sei que eu devo estar falando todos os nomes errados. Que também apareceu no Produce 48. Recentemente, inclusive, a conta de treines no Instagram seguiu a conta da Roya, ou Roya, que também foi uma participante do Reality. E assim, vale ressaltar que essa conta de treines não sai seguindo as pessoas aleatoriamente. Ela segue apenas as treines dali da empresa. Então isso nos dá a entender que talvez a empresa também tenha recrutado a Roya. Ou Roya. Ai meu Deus. De qualquer jeito esse nome fica estranho. Roya, Roya, ro-lo-lo-lo-lo. Então na A-Team, além da Cho-yon e além da Un-Chai, eu acho que talvez seja seguro dizer que a Roya entrou para o time. Imagina essas três meninas debutando juntas. Vai ser incrível. A Ko-yu-jin, que chamou muita atenção no começo do Reality pela sua beleza única, e por ser da Blockberry Creative, a mesma empresa do Luna, saiu da empresa e assinou com a 8D Creative, que é a mesma empresa da Hie-won, que já está no IZONE. As pessoas estão comentando que o novo Girl Group da empresa talvez venha esse ano, mas eu não sei até que ponto a gente pode confiar nisso. Porque a empresa acabou de lançar o Boy Group, Only One Off. Então eu não sei até que ponto seria interessante para eles já lançarem um Girl Group, assim, tão recente. Então talvez a gente tenha que esperar até o ano que vem para ver um Girl Group da empresa, ou quem sabe esperar 2021 para quando a Hie-won voltar, elas finalmente debutarem juntas. Então eu não sei. O futuro desse Girl Group e da Yujin está meio que nebuloso, e eu acho que a gente vai descobrir conforme os dias forem passando. A Hie-won ainda está assinada exclusivamente com a Cube Entertainment, que é a mesma empresa do CLC e do IZONE, e a gente não sabe muito bem qual que é o papel que ela está desempenhando ali. Ela anda meio sumida dos holofotes, tanto é que quando ela posta uma foto, a internet surta e começa a falar meu Deus, deixaram a Chowon respirar, finalmente! Porque realmente a gente não tem visto muito dela por aí. Eu acho difícil a empresa lançar um novo Girl Group agora, principalmente com CLC e a IZONE tendo tantos trabalhos, e a IZONE sendo um grupo relativamente recente. Então eu não sei até que ponto a gente pode esperar que a Chowon continue treinando na empresa para um futuro Girl Group, ou se a Cube tem planos para ela ter atividade solo, talvez. Ela é mais um caso de que o futuro está meio nebuloso, a gente não sabe o que vai ser, mas eu acho que não deve demorar muito até a gente ter uma resposta sobre isso. A K1 era muito popular no reality, muita gente acreditava que ela ia debutar no IZONE. Quando isso não aconteceu, a gente criou muitas dúvidas sobre o futuro dela dentro da Pledges. Depois de um tempo, foi anunciado que a K1 ia sair da Pledges, a empresa que ela estava há anos, e consequentemente do After School, grupo em que ela fazia parte, e que também está em Atos Eterno há milênios, e iria assinar com a High Entertainment, que é uma empresa mais focada na atuação, que é uma das áreas que a K1 quer focar agora, mas a empresa já deu uma nota dizendo que vai apoiar a K1 em qualquer área que ela deseja atuar, seja na música, seja na atuação, enfim. Mas um pouquinho antes de sair da Pledges, a K1 lançou um single especial, meio que de presente para os fãs, como uma despedida dela, chamada Remember You. E recentemente, provando que realmente ela não parece ter planos tão cedo de abandonar a música, ela lançou um cover de Senhorita, do Shawn Mendes, com a Camila Cabello. Não foi pela Pledges, eu acho que foi uma parceria com o canal lá no YouTube, mas eu acho legal ressaltar isso, embora ela esteja assinada como uma empresa de atuação, ela ainda está com um pezinho ali na música, e a gente pode escutar a voz dela. A Hye-Yoon ganhou muito destaque no programa pelo seu talento, e pelo seu espírito de mãezona, bem companheira das meninas. Ela debutou no começo do ano no grupo Cherry Bullet, da FNC. Elas lançaram o primeiro single Q&A, e elas já fizeram um comeback com a música Really Really. Agora sobre as meninas da Hal Entertainment. No começo do ano, através de um anúncio feito pela Bugs Music, a gente ficou sabendo que eles iam fazer uma parceria com a Hal Entertainment, no lançamento do girl group da empresa que deveria vir no segundo semestre desse ano, que a gente acabou de começar, segundo semestre no caso. Esse girl group seria focado na Wang Ki e na Min Seo, duas das três trainees que ganharam destaque participando do Produce 48. A Min Yong, por outro lado, não estava nesse anúncio, e muito se falou sobre o fato de talvez ela ter saído da empresa. Por que a empresa iria anunciar que está trabalhando num novo girl group focado nas participantes do Produce 48, Wang Ki e Min Seo, sem mencionar a Min Yong, que teve bastante destaque no programa. Logo depois que esses rumores começaram a surgir, ah, ela não está no anúncio, será que ela saiu da empresa, o que aconteceu? Ela criou uma conta pessoal no Instagram, e ela manteve essa conta ativa por um bom tempo, até que recentemente ela sumiu com a conta. Então eu não sei se ela assinou com alguma empresa, se ela voltou para a empresa que estava, eu não sei qual é o status dela atualmente. A Li Ha-Un chamou a atenção das pessoas por ser super talentosa, mesmo sendo tão novinha, e ela é da mesma empresa da Chang Ha, e muita gente achou que ela estaria no novo girl group da empresa, que foi o Bandit. Mas durante o debut, a empresa anunciou que a Li Ha-Un não iria debutar no Bandit ainda, porque ela era muito nova, e eles preferiam dar mais tempo para ela continuar treinando e aprimorando o seu talento. Então ela continua na empresa como trainee. A Nago-Un continua na empresa dela, que é a RBW, a mesma empresa do Mamamoo. Inclusive as trainees dessa empresa tem um canal no YouTube, onde elas postam covers, mostram um pouco do cotidiano delas, e o debut das RBW Girls, que é como elas são conhecidas, é um dos mais aguardados de 2019, a gente não vê a hora que esse grupo debuta logo, porque esse canal no YouTube, só das trainees, já tem um baita alcance, sabe? Muita gente acompanha, muita gente segue elas, então tem um pessoal aí bem ansioso para o debut delas. A Ginny Park continuou ativa no Instagram, e ela era super engajada, fazia live, respondia as pessoas e tal, super influencer, e recentemente ela deletou a conta dela. Então algumas pessoas estão falando que agora, finalmente, o debut da Ginny Park vem, porque eu não sei se você sabe, mas é meio que subentendido, que quando alguém deleta o Instagram, é porque assinou com uma empresa, porque a empresa geralmente tem contrato de exclusividade de imagem, ou porque, ai, o grupo vai ter um Instagram, então você não pode ter um pessoal, porque a gente tem que postar suas selfies no Instagram do grupo, para bombar o Instagram do grupo, esse tipo de coisa. Então pelo fato dela ser sempre engajada com o Instagram, e de repente ela sumir, as pessoas estão falando que talvez o debut finalmente esteja vindo. A Xian e a Eun Yong, ambas trainees da Stoney Music Entertainment, foram vistas na plateia das apresentações do Produce 101, agora na última temporada. Então como isso é relativamente recente, deu a entender que elas ainda estão juntas, que elas ainda são trainees da Stoney, e que elas estão ali se preparando para o debut do novo girl group da empresa. Eu não vejo a hora, porque eu amo a Xian demais. A Giuri voltou para o From Is Nine, depois do Produce 48, grupo que ela já fazia parte, e as meninas tiveram um comeback recentemente com a música Fun. A Kendoa debutou recentemente no girl group da sua empresa, o Fanatics, com a música Sunday, mas antes disso, ela já tinha participado de uma subunit desse grupo, com a música Milkshake. Sunday é uma música recente, e as meninas ainda estão promovendo, então corre que você consegue pegar. A Sohi, a Soyun, e um parênteses aqui para falar de uma japonesa, a Juri, debutaram no novo girl group da Wulin Entertainment, empresa do Loveless, chamado Rocket Punch. Elas debutaram recentemente com a música Bim Bam Boom. E especula-se que talvez Unbi e Chewon, façam parte desse grupo, depois que as promoções de Aizuani terminarem. Porque elas são da mesma empresa, mas eu não sei se isso realmente vai acontecer, ou se até lá a gente vai ter um outro grupo, não sei. Muita coisa pode acontecer no K-pop, né, isso é uma terra louca. A Sihyeon e a Iren debutaram no girl group Everglow, que recentemente fez o seu comeback com a música Adios. Também especula-se que talvez a Iena faça parte desse grupo, depois que as promoções do Aizuani terminarem. Mas assim como Unbi e Chewon, não é nada certo, certo. A gente ficou um bom tempo sem notícias da Hyunjin, que me corrigem se eu estiver errado, mas eu acredito que ela ainda esteja na Pledges, apesar da K-1 já ter saído de lá. Recentemente, ela participou de um vídeo no YouTube, onde ela faz uma tour pela escola dela. Não tem nada a ver com a Pledges, ou com a carreira dela dentro da indústria, mas pelo menos ela não está no porão da Pledges, a gente pôde ver o rosto dela um pouquinho e matar saudades. Então é isso, eu sei que eu não mostrei todas as meninas que participaram do programa pra vocês nesse vídeo, mas eu espero que ele tenha sido informativo pra você de alguma maneira. E se você gostou, deixa o like, comenta aqui qual grupo você está mais esperando, qual dessas meninas você quer ver logo debutando, ou quem você já estava acompanhando, já debutou, quem você mais sente falta de Produce 48, vamos falar sobre isso, vamos lembrar que essas meninas existem, vamos trazer público pra elas, pra que quando elas debutem, elas já recebam um retorno legal, recebam um retorno. Se vocês quiserem mais vídeos assim, com idols que estão sumidas, ou que participaram de outra temporada do Produce, ou com outras realmente meninas do Produce 48, deixa aqui nos comentários também, se inscreve no meu canal, se você viu todo esse vídeo sem se inscrever, corre, deixa o like nesse vídeo, vai me seguir nas minhas redes sociais, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, aquela história que você já sabe. Então é isso, tchau, beijo, até o próximo vídeo.